Você passou para uma vaga L1, L2, L9 ou L10? Nesse caso, você precisa definir quem é o seu grupo familiar. Essas vagas são só para os candidatos egressos de escola pública e com renda familiar bruta igual ou menor a um salário mínimo e meio por pessoa. Mas o que são esses Ls? L1, egressos de escola pública e com renda familiar bruta igual ou menor a um salário mínimo e meio nacional por pessoa. L2, egressos de escola pública e com renda familiar bruta igual ou menor a um salário mínimo e meio nacional por pessoa, autodeclarado preto, pardo ou indígena. L9, egressos de escola pública e com renda familiar bruta igual ou menor a um salário mínimo e meio nacional por pessoa, e que seja pessoa com deficiência. L10, egressos de escola pública e com renda familiar bruta igual ou menor a um salário mínimo e meio nacional por pessoa, autodeclarado preto, pardo ou indígena e que seja pessoa com deficiência. Mas e o grupo familiar? Grupo familiar são todas aquelas pessoas que moravam no mesmo domicílio que você e que contribuíam ou dependiam da renda, no período estabelecido no edital. E não importa se quem morava junto com você era seu parente ou não. Todos os moradores da sua casa que contribuíam ou dependiam da renda devem ser considerados integrantes do grupo familiar. São dessas pessoas que você deverá enviar a documentação socioeconômica além da sua. Atenção! Se você tinha 24 anos ou menos e era solteiro até a data do início das inscrições no processo seletivo, deve incluir também a documentação completa da família de origem, mesmo que você não morasse mais no mesmo domicílio dela. Mas se, independentemente da idade, você não teve vínculo empregatício durante o período avaliado e era solteiro, também deve incluir a documentação completa da família de origem, mesmo que possuísse renda própria e que tivesse domicílio diferente do de sua família de origem. Já se você é um candidato acima de 24 anos, sem vínculo empregatício, tem união estável e consegue comprová-la com dois dos documentos listados no edital, está dispensado da apresentação da documentação da família de origem. Ou seja, a documentação da família de origem é obrigatória se, durante o período avaliado, você era solteiro, menor de 24 anos ou solteiro, sem vínculo empregatício e não comprovar união estável. A família de origem é composta pelos pais e eventuais irmãos e ou irmãs que você tenha. Para pessoas do grupo familiar que não tenham relação de parentesco com você ou que a família de origem é diferente da sua, é preciso apresentar a documentação que comprove seu vínculo com ela e a dependência econômica. Em alguns casos, não é necessário apresentar a documentação econômica de um membro do grupo familiar. Casos em que o familiar pagar pensão alimentícia determinada por sentença judicial ou estar cumprindo pena em regime fechado ou não conviver com a família em função de medida protetiva. Entenda que é sua responsabilidade informar os integrantes do grupo familiar. Porém, a URGS pode redefini-lo se verificar que ele não foi informado corretamente. Por fim, não esqueça, ler o edital é essencial. Toda a documentação listada lá é de apresentação obrigatória e o não envio de todos os documentos exigidos implica em perda da vaga. Legenda Adriana Zanotto